Sejam bem-vindos ao canal Túnel do Tempo TV. E na matéria de hoje estaremos recordando o clássico anime Saber Rider e os Guardiões do Espaço. Não perca esta matéria após a nossa vinheta. Nos anos 80 as animações japonesas já faziam grande sucesso no Brasil. Desenhos como Speed Racer, Phantomas, A Princesa e o Cavaleiro, Pirata do Espaço e Patrulha Estelar já eram bastante populares entre as crianças. Porém, o SBT trouxe uma animação com uma temática um pouco diferente das demais, onde víamos uma espécie de faroeste espacial. Estamos falando de Saber Rider e os Guardiões do Espaço, ou Saber Rider e os Star Sheriffs. Produzido no Japão em 1984 com o título Seijushi Bismarck, pelo estúdio Pierrot, ganhou uma nova edição e o título Saber Rider nos Estados Unidos. Sendo esta a versão exibida no Brasil. Saber Rider e os Guardiões do Espaço Contava a história de um grupo de justiceiros que lutavam contra o maligno império dos Outriders, seres de outra dimensão que pretendem dominar a galáxia. Estes justiceiros eram Saber Rider, Folt, Bola de Fogo e April, que juntos formavam os Star Sheriffs, uma espécie de cowboys do espaço liderados pelo comandante Eagle. O desenho se passa no futuro onde a humanidade havia colonizado novos planetas, conhecidos como Nova Fronteira. Os cavaleiros usavam armaduras e vários equipamentos de alta tecnologia na luta contra os inimigos, como cavalos mecânicos e veículos super avançados. Porém, a principal arma da equipe é o super robô gigante Rain World. Esse robô lembrava o Pirata do Espaço, outro desenho do mesmo gênero exibido na rede manchete. Este gênero é denominado Mecha. Essa mistura de robôs gigantes com Faroeste teve um resultado muito interessante e divertido, sendo uma pena que poucos se lembrem deste anime hoje em dia. Foi exibido nas manhãs do SBT, entre os anos de 1989 e 1990, sendo dublado nos estúdios do próprio SBT, assim como Chaves. A dublagem foi realizada pela Elenco, uma cooperativa que prestava serviços à emissora. Destaque para as vozes dos protagonistas, sendo Saber Rider dublado por Marcelo Gastaldi, Bola de Fogo por Carlos Laranjeira, Coach por Fábio Villalonga e April por Cecília Lemes. Nos anos 90, alguns poucos episódios foram lançados em nosso mercado de VHS com uma nova dublagem realizada no estúdio Álamo. Em 2004, a editora Works lançou um único volume com os dois primeiros episódios do anime, contando com esta nova dublagem da Álamo. As vozes da dublagem Álamo foram as seguintes. Mauro Eduardo Lima como Saber Rider, Eduardo Camarão como Bola de Fogo, nesta dublagem chamada de Fireball, Elcio Sodré como Coach, Rosana Pérez como April e Mario Vilela como Comandante Able. Saber Rider é uma ótima série animada que infelizmente ficou esquecida pelo tempo aqui no Brasil. Situação bem diferente de vários países da Europa, assim como também os Estados Unidos, onde o desenho se tornou um verdadeiro clássico, além de ter sido lançado por completo em DVD com todos os seus 52 episódios. Aqui no Brasil, para assistir este desenho oficialmente, devemos nos contentar com alguns volumes em VHS que foram lançados há muito tempo, ou apenas um volume em DVD com os dois primeiros episódios. E você, já assistiu Saber Rider? Se lembra da exibição no SBT? Deixe nos comentários. Se gostou do nosso vídeo, deixe seu like. Se é novo em nosso canal, seja bem-vindo e faça sua inscrição. Em breve estaremos de volta com mais vídeos nostálgicos aqui no canal Túnel do Tempo TV. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus